Bom, vamos continuar falando agora sobre as novidades aqui da tela da TV Brasil Central. Eu volto a conversar com a Michele Bozon, inclusive o Rafael Vasconcelos já está aqui posicionado para trazer as informações do Jornal Brasil Central, que estreia na segunda-feira. Eu já disse que eu estou ansioso, porque eu quero acompanhar... Você falou em moderação, que não tem moderação aqui na TBC, é novidade, é novidade sem moderação. Toda hora, todo dia, direção, né, Rafael? É o Reginaldo Júnior, trazendo inovação, tecnologia aqui para a TBC, que está... Todo mundo, Michele, eu que estou nas ruas, todo mundo está comentando sobre a programação da TV Brasil Central. Bacana, está com muitos programas novos, assim, diversificados para todo gosto, né? Não tem uma pessoa que possa falar assim, não, esse programa... Tem de esporte, tem novidade, tem um programa de quinta que fala de variedades, tem o TBC Pop, é muita coisa. Mas agora o nosso momento é de falar do Jornal Brasil Central. Eu vou passar a bola para o Rafael, que agora eu tenho certeza que vai dar certo, Rafael. É isso aí, agora eu matei no peito, está tudo ok? Tudo certinho, matamos no peito aqui, juntamente com os nossos jogadores, o presidente da Agência Brasil Central, comigo, Antônio Leal, esse grande comunicador, né? É um dos responsáveis, um dos protagonistas por esse estúdio novo de rádio aqui, fez um trabalho incansável, juntamente com o Fernando. Juntamente comigo também, com o Reginaldo Júnior, toda a equipe, Marquinho, Chiquinho, Panela. Enfim, televisão e rádio são algo plural, né? A gente precisa de todos. E a gente quer agradecer muito aqui o empenho de todos. Muitos caminhos foram percorridos para a gente chegar aqui hoje. E conosco, o Reginaldo Júnior, presidente da Agência Brasil Central, que chegou aqui na casa. A Michelle está chegando aqui também, ó. Corta para ela. Claro que eu tenho que participar. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Mas em menos de sete meses no comando da Agência Brasil Central, o Reginaldo Júnior, ele implementou aqui na casa 11 programas de televisão, programação nova na rádio. Graças a Deus, a comunicação em Goiás está vivendo um momento muito especial. Tudo bem, Reginaldo Júnior? Seja bem-vindo. Boa tarde. Rafael, primeiro, uma honra estar participando desse projeto. Eu comecei na Agência Brasil Central há 21 anos atrás. Eu levava um papelzinho no estúdio para o jornalista Paulo Berengues. E Deus, o governador Ronaldo Caiado, o secretário Tony Carlos, acreditaram nesse projeto. Entenderam que a Agência Brasil Central é digna de dar orgulho a todos os goianos e não de ser largada como era antigamente. Então, eu acho que agora a gente está vivendo um novo momento de valorização. Primeiro, para a TV e as Rádios Brasil Central, o Diário Oficial, a Agência Brasil Central. Os servidores que merecem, sim, ser valorizados. Temos servidores efetivos aqui maravilhosos. Servidores comissionados que trabalham e trabalham muito para a gente colocar no ar. A melhor programação, você pode ter certeza, telespectador, a melhor programação do Estado de Goiás. A Brasil Central entra na disputa e, como eu tenho falado aqui, nós vamos brigar e vamos ser líderes de audiência. A Brasil Central, ela vai ser protagonista, até porque ela sempre foi, quando a Rádio Brasil Central esteve, foi lançada aqui em Goiás e que divulgava para o restante do Brasil, o centro-norte do Brasil, e o Leal pode confirmar isso mais precisamente, as informações do que acontecia em Brasília, a nova capital. Então, nós temos orgulho, eu tenho muito orgulho em ser presidente das maiores emissoras e mais importantes emissoras do Brasil. Entendam, a Brasil Central vai ser líder de audiência. Júnior, e aproveitando a oportunidade, estou aqui no estúdio hoje participando com vocês aqui, mas normalmente eu vou estar lá no estúdio de TV, a gente vai ter esse alcance. Gostou do estúdio, Michel? Está lindo, né? Maravilhoso. Agora, a gente vai ter esse alcance do rádio, então a pessoa que não tem condição de estar com a telinha ligada no Jornal Brasil Central, na hora do almoço, pode ligar o rádio no carro, pode também acessar o radinho do celular ou a imagem de TV mesmo, a gente vai estar nas redes sociais. Então, assim, o público pode vir de todos os cantos que a gente tenha alcance. A nossa rádio também é muito potente, o que é realmente algo que agrega muito, né? A Brasil Central vai ser de todos os goianos em qualquer lugar do mundo. Eu acho que é isso, né, Leal? O que você acha? Com certeza, com certeza. Deixa eu já cumprimentar aqui o Leal e dizer algo importante. Leal, você foi uma pessoa que teve uma importância fundamental também nesse projeto. Muitos caminhos foram percorridos para a gente chegar no dia de hoje, um dia histórico para a comunicação em Goiás. Eu quero dizer, em nome da Agência Brasil Central, creio que eu tenho essa autorização para falar em nome do nosso presidente, Reinaldo Júnior, que você é uma figura muito especial. Parabéns. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é percorrer todos esses caminhos no serviço público e a gente conseguir fazer essa estreia, estreia esse discurso. Leal, deixa eu só intervir aqui. Aliás, o debate, o Jornal Brasil Central... Vai ser isso. Deixa eu já atravessar aqui. O Jornal Brasil Central, ele vai ser um programa de informação com muito debate. É gratificante ver você, Leal, com a história que você tem, a história de rádio que você tem, a história na comunicação que você tem, a história de rádio que o Fernando, que é o diretor, que é o gerente da Rádio Brasil Central, tem, e ver que vocês, assim como nós, somos do chão de fábrica. O chão de fábrica descasca fio, o chão de fábrica pluga microfone. Então, a Agência Brasil Central tem gerentes, diretores, assessores e presidente do chão de fábrica. E eu sei que você é do chão de fábrica, assim como eu sou. Então, que emoção estar aqui diante. Eu trabalho com meus ídolos. Vocês vão ver os nossos comentaristas aí. E são também meus ídolos, porque eu sempre escuto a opinião deles. Temos um comentarista aí que é, para mim, um dos promotores de justiça com maior credibilidade no Estado. Então, Leal, por favor, vou deixar você falar. Bom, muito bem. Eu costumo dizer, Rafael, que mudança de programação é mudança de comportamento. Por isso, é uma coisa complicada. Não é simples fazer, porque envolve todo mundo. Eu vou começar pelos técnicos da Agência Brasil Central. Os técnicos que lidam com o rádio. O empenho que eles tiveram de trabalhar fora de hora, todos os dias, fim de semana, para fazer um trabalho muito custoso da montagem técnica desse estúdio. Para o telespectador ter uma ideia, nesse estúdio aqui tem 500 metros de cabo passados aqui, para ligar tudo a todos e para a gente ter condições de fazer uma rádio em todas as mídias. Não só a primeira rádio na TV aberta do país. Isso é público e notório, porque na internet todo mundo já está. Todo mundo está lá no YouTube, no Facebook e tal. Mas ninguém está na TV aberta. Então, a RBC não é uma rádio que virou TV. Não. Ela é uma rádio que virou TV na TV. Ou seja... Na TV aberta. Nós estamos indo muito além disso. E fazer isso, para o ouvinte ter uma ideia melhor sobre isso, o quanto é difícil você fazer essa conexão, que a linguagem da TV é uma e a linguagem do rádio é outra. Exatamente. Então, esses profissionais vão ter que se desdobrar para uma linguagem mais descritiva, por exemplo, quando estiver no rádio, quando a gente estiver transmitindo o Jornal Brasil Central aqui, feito pela TV. E a mesma coisa vai ter que acontecer com os profissionais que vão estar aqui, fazendo comentários, debates e tal, sabendo que também estão na TV. Muito bem. Então, do ponto de vista tecnológico, a RBC FM deu um salto enorme, porque ela está preparada não só para ir para a TV, como para o 90,1, que ela vai com muito mais qualidade, como também para todas as redes sociais e numa interatividade jamais vista. O nosso software, que faz toda a operação de vídeo, por exemplo, ele pode fazer até oito chamadas simultâneas. Você pode colocar oito pessoas do mundo inteiro, do país ou da cidade, falando ao mesmo tempo com a gente aqui no estúdio. Ou seja, então, o nosso debate, além de seis ou sete pessoas na mesa, pode ter mais oito pessoas de fora... Em qualquer lugar do mundo, né, Léo? Em qualquer lugar. Se elas estiverem dentro de um avião aí, viajando entre Brasil e Estados Unidos, e tiver sinal de celular lá, essas pessoas vão estar participando. Ou seja, nós estamos preparados para produzir aqui o melhor, do melhor, do melhor do jornalismo mundial. E com muita qualidade. Mundial e com muita qualidade. Agora, em relação à programação da RBC-FM, como eu disse, mudança de programação é mudança de comportamento. Então, nós tivemos que pensar muito, porque quando você muda a programação, existe uma tendência natural do surgimento de cópia. O Chacrinha dizia que nada se cria, tudo se copia. Mas não é bem assim. O trabalho de criação é um trabalho muito árduo, difícil demais, mas ele é muito positivo e vale a pena quando você consegue. Então, a RBC-FM começa pelo conceito. É a única rádio do mundo que o conceito resume-se em apenas uma palavra. O conceito da RBC-FM é compartilhando. Essa única palavra. Que emoção, né? Telespectador, entendam que nessa mesa, e somos quatro aqui, tem um monte de técnico trabalhando, o pessoal está aqui. Essa palavra compartilhando, né? Compartilhando com o próprio telespectador, que está ali também, né, Léo? Pois é, então, para você ver... Que aula aí que nós estamos tendo de jornalismo, hein, Michel? Se você pegar o verbo compartilhar, talvez ele esteja sendo hoje o verbo mais usado no planeta. Porque tudo hoje passa pelo compartilhamento. As redes sociais promoveram isso. Sem dúvida. Então, quando eu imaginei a mudança de programação aqui, a gente precisava de um conceito realmente que fosse inovador. Então, o conceito, resumido, numa palavra só, porque aí nós estamos compartilhando aqui música, informação, debate, análise, né, conhecimento, experiências, ou seja, o veículo de comunicação, ele é compartilhador desde a sua... desde o primeiro que existiu no planeta. Mas a RBC-FM é a única que assume isso no seu próprio conceito, a partir de agora. Então, essa é uma grande mudança. E eu fui muito feliz no dia que eu tive essa percepção de colocar essa palavra lá, e ela vai funcionar como o nosso conceito. Então, o ouvinte da RBC-FM vai se acostumar a ouvir a RBC-FM dizer que ela compartilha jazz, que ela compartilha blues, MPB, nova MPB, rock and roll, informação, cultura, debate, lazer, entretenimento, enfim. E aqui, na minha visão, o ouvinte vai ter clareza de algo. Quando ele colocar na RBC-FM, vai ser difícil mudar a sintonia. Com toda certeza. Eu também acho, acho que é impossível. Porque a RBC-FM passa, a partir de agora, e o Leal e o Fernando se empenharam demais nisso, a mudar não só o som que vai tocar, mas a qualidade, a música que vai tocar no seu rádio, mas a qualidade da música. Vocês vão ver que a qualidade da música, ela vai chegar diferente aí no som do seu rádio. Só para o que o telespectador tem uma ideia do quanto esse trabalho foi, nós tivemos cuidado com ele, nós refizemos todo o acervo da RBC-FM, ou seja, nós fizemos uma lista de tudo que ele tinha, e uma lista de tudo que faltava, e fomos atrás de todas essas amostras, uma por uma. Ou seja, todas as músicas que estão relacionadas hoje no novo acervo da RBC-FM, que vão começar a ser utilizados, elas foram preparadas uma por uma, para você ter uma ideia. São mais de 10 mil músicas. Então, para o telespectador ter uma ideia do esmero... É o trabalho do Corbê, então. Como é que foi feito isso? Então, assim, falando um pouco da nossa programação, de segunda a sexta-feira, a gente abre a nossa programação com um programa chamado RBC-Agro, que é um programa que já estava no ar, que é muito bom, inclusive, feito pelo Toninho, né? Depois do RBC-Agro, entra o jornal mais tradicional do rádio goiano, que é o Mundo em Sua Casa, que vai ser repaginado. Talvez do Brasil, né? Exatamente. Porque não tem que ver o Brasil. Talvez do Brasil, exatamente. Talvez do Brasil. Pois bem, logo depois do Mundo em Sua Casa, entra um programa chamado Primeiro Tempo. O Primeiro Tempo, no Primeiro Tempo, nós vamos ter panorama econômico, panorama internacional, panorama nacional, vamos ter o assunto principal, ou seja, nós vamos ter uma série de quadros nesse Primeiro Tempo, que vai de oito ao meio-dia, que vai fazer um resumo de tudo o que estiver acontecendo na cidade, no Estado e no Brasil, com matérias, entrevistas, entrevistas de grandes personalidades, usando o VMIX e tal, e tudo isso vai estar disponível nas redes sociais. Uma outra coisa muito importante é que as nossas transmissões da programação normal no YouTube, por exemplo, nós tivemos o cuidado, não é? De trabalhar todas as trilhas para que elas fossem liberadas do ponto de vista do direito autoral, para que os nossos programas pudessem circular no YouTube sem nenhum problema. Ótimo. Então, nós vamos transmitir no YouTube tudo o que é entrevista, tudo o que é matéria, tudo o que é falado, e a parte musical não vai para lá, porque a parte musical, não só da nossa emissora, mas de todas as emissoras do Brasil, enfrenta um problema sem solução para que você possa circular em plataformas como o YouTube e o Facebook. Sim. Então, tudo que é conteúdo, a gente vai disponibilizar lá e vai manter esse conteúdo disponibilizado. Muito bem. Depois do primeiro tempo, que termina o meio-dia, entra o Jornal Brasil Central. Já se falou muito sobre ele aqui, mas não custa lembrar, não é? O Jornal Brasil Central vai ser um, digamos assim, um momento de análise e de debate entre pessoas que têm muito a oferecer, não é? É um jornalismo diferente, até porque hoje você encontra a notícia em todas as plataformas, mas você não encontra análise, não é? Você não encontra debate. Então, nós, como emissoras de rádio, temos que evoluir nesse sentido. Então, o Jornal Brasil Central, ele é praticamente isso o tempo todo, não é? Não só aqueles debatedores que vão estar sempre conosco, como outras pessoas virão. Isso vai mudando, mudando, mudando. E durante esse período, nós estamos mostrando o nosso conteúdo na TV Brasil Central. A TV Brasil Central está mostrando o conteúdo dela na FM, funcionando ao mesmo tempo, mas com uma certa liberdade entre um canal e outro, não é? E depois do Jornal Brasil Central, por enquanto, entra um programa que eu estou chamando de Aperitivo RBC. O que é o Aperitivo RBC? O Aperitivo RBC é um momento musical da rádio enquanto você aguarda o seu programa preferido, não é? Então, ao meio-dia, de meio-dia a uma, nós teremos o Jornal Brasil Central. A uma hora, está programado um programa de esporte que vai até a uma e meia. A uma e meia, entra um programa chamado Letras e Melodias, que é Música e Poesia, e às duas horas vem o segundo tempo. Você vai declamar poesia também? Com certeza. Esse quadro, que bom. Com certeza. Com certeza nós teremos os grandes autores do país e do mundo, e eu espero também a participação de grandes autores goianos nesse espaço. Não só nesse espaço. Tem um outro espaço à noite também que vai ter poesia. Pois muito bem, o segundo tempo, Rafael, o segundo tempo, ele continua, assim como o primeiro tempo, olhando para a cidade, para o Estado e para o país, com os olhos do jornalismo. Então, o assunto principal que vai acontecer lá no primeiro tempo também vai acontecer no segundo tempo, só que uma evolução daquilo que já foi falado. Ou seja, se você vai falar, por exemplo, do lockdown que está rolando na nossa cidade. Se no primeiro tempo isso foi o assunto principal, no segundo tempo nós vamos retomar esse assunto, só que com uma abordagem nova, com uma abordagem diferente. Ou seja, então, o ouvinte da RBC-FM, que permanecer conosco, ele vai ser servido com a informação o dia inteiro, com a informação que ele precisa. Ele não vai precisar de outro veículo para isso. Porque nós vamos estar acompanhando isso o tempo todo. O segundo edição vai até às 18 horas. Às 18 horas está programado um outro momento de debate e tal, que é um programa que eu vou apresentar, chamado Confusão. Confusão. Por que o nome Confusão? Vai ser briga, Léo? Não. É Confusão. Não vai ser briga, não. É de fusão, de juntar, de ouvir. Ele é Confusão, porque não daria para a gente chamar de sem fusão. Então, ele é Confusão. Agora, o humor vai estar presente e aí, esse confusão fica no... Fica assim, fica... É um duplo sentido, né, Léo? Fica para o que você quiser entender. Então, os momentos em que o bom humor vai estar presente, o momento que essa nova forma de se comunicar, porque nós temos a nossa maior dificuldade, ou seja, quando eu digo a maior dificuldade do veículo rádio, Rafael, é fazer uma renovação na linguagem. O rádio ainda está falando hoje como falava 30, 40 anos atrás, né? Hoje nós temos palavras no coloquial que ainda são considerados pelo rádio como palavrões, mas, na verdade, já estão no coloquial. A gente já podia estar falando como se fala pelas ruas, né? Certo. Então, o rádio tem essa dificuldade. O Confusão dá um primeiro passo em relação a isso, né? Confusão, se alguém ouviu um merda, por exemplo, daqui a pouco vai estar acostumado que essa é uma palavra comum, normal, que todo mundo fala e que não é um palavrão, né? Enfim, o programa Confusão, ele vai inovar na postura, na linguagem e na forma de tratar os problemas, sempre com bom humor. Às 19 horas entra a Voz do Brasil e às 20 horas entra um programa chamado Arte com Arte, Fúsica e Poesia, né? E vai até a meia-noite. E da meia-noite, às 6h30 da manhã, o Intensa Madruga, e o nome já diz tudo, né? Tanto no Arte com Arte, quanto no Intensa Madruga, nós vamos recuperar todo o jornalismo que foi feito durante o dia, vamos reeditar e oferecer aos nossos ouvintes, tanto à noite quanto de madrugada. Portanto, dizer que a RBC-FM vai compartilhar informação 24 horas por dia é literalmente uma verdade. Só um segundo, até você chamar os nossos convidados, tem aqui uma sugestão do Carlos Fiorani, a gente tem que ouvir o telespectador até do YouTube, que está vendo aqui e está dando opinião, construa um aplicativo para a Rádio Brasil Central, assim não há necessidade de transmissão no YouTube. Carlos, esse aplicativo já está em construção, né? Com certeza, com certeza. Importante a gente falar para o telespectador que deu uma sugestão e já está sendo construído isso aí, para a gente entrar também. Não só o aplicativo, nós teremos, além do aplicativo, tem o site da rádio que está sendo providenciado, além de todos os endereços nas redes sociais que também estão lá. Outra coisa importante é o seguinte, no nosso site nós vamos ter um banco de podcasts com todos os programetes que nós vamos apresentar. Para você ter uma ideia, são 13 programetes durante a programação da rádio. Nós vamos falar de PET, nós vamos falar de economia, nós vamos falar de saúde, nós vamos falar de cinema, ou seja, nós vamos falar de arte durante a programação inteira. É uma equipe imensa de jornalistas, todos trabalhando para compor essa programação. Ou seja, não é um trabalho fácil, viu? Mas, com certeza, eu tenho, eu tenho, assim, eu aposto, eu costumo dizer que eu aposto um braço, que nós estamos começando a partir de segunda-feira, para valer, porque no fim de semana a gente já vai fazer alguns testes com a programação musical, colocando ela no ar, mas a partir de segunda-feira vamos oferecer para o público do Brasil inteiro, porque a internet está aí, né, do mundo todo, uma programação nova, um jeito novo de se fazer. E uma outra novidade que eu até não falei, os programas da RBC normalmente serão apresentados por dois âncoras, Rafael. Também é uma coisa nova. Beleza, Leal, muito obrigado. Daqui a pouco eu vou passar a bola para o Lucas. Além de nós que estamos falando aqui, vai ter mais gente falando, né, Rafael? Claro, com certeza. Daqui a pouco eu já vou te liberar, Leal, agradecendo muito, a gente está na expectativa imensa em relação a essa programação nova que estreia segunda-feira, no dia do aniversário da RBC-FM e também da Rádio Brasil Central, esse presente para o ouvinte. Daqui a pouco eu vou passar a bola para o Lucas, para a gente seguir o jornal e chamar o nosso chimaço de analistas. A gente vai falar mais a respeito do Jornal Brasil Central. Leal, muito obrigado pela sua presença. Rafael, é sempre um prazer. Alegria toda minha, eu posso... Mais uma opinião aqui, ó. É engraçado, nós temos que falar. Michelle, a gente vai mandar beijo aqui para Jerusalém hoje, que está vendo a gente. Rafael Silva Marques, a gente tem que ouvir o... Sem transportador, o ouvinte, tá? Show de bola, vocês estão chegando ao interior com qualidade, um abraço para o Rafael de Goiatuba. Quer dizer, a Brasil Central voltou. E a gente voltou com tudo, né? Voltou para ficar. Sem dúvida. Deixa eu acionar o Lucas, eu vou voltar a bola para você aí, Lucas. E daqui a pouco a gente fala mais, muito mais, a respeito do Jornal Brasil Central. E anuncia um chimaço de analistas, de comentaristas. Eu tenho certeza que o ouvinte e o telespectador, eles vão se surpreender. Passo para você, Lucas. Obrigado, Rafael. Até daqui a pouquinho. Eu quero saber como que vai funcionar também o formato do novo Jornal Brasil Central, porque deu uma mudadinha também e vai ficar mais fácil a comunicação com o telespectador e também agora com o ouvinte. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar então. Obrigado.